Aprovado a minha moção de apoio ao projeto Henri Borel, é uma lei federal que está sendo criada, sendo discutida, já tem abastinado com mais de 350 mil assinaturas. Eu, como pai, como um batalhador pelas crianças e pelas famílias, tenho a obrigação moral e legal de colocar essa moção aqui e lutar junto para que esse projeto seja aprovado em Brasília, para que nós tenhamos uma lei próxima à Lei Maria da Penha. Afastamento do agressor, triplicação da pena, e entre outras discussões dentro do projeto que está sendo levantado, para que tenhamos mais proteção às nossas crianças, que hoje, muitas das vezes, são violentadas todos os dias e não tem nada que possa punir esse agressor.